Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que resolve um problema de áudio desincronizado com vídeo no Premiere, que quando você importa o vídeo ele fica assim, né, óbvio. O áudio tá errado, né? E esse é o mesmo clipe com o áudio certo. Acertou, acertou. A maioria da galera chutou que fosse ser um 3 a 0. Então, o que eu fiz aqui? Esse problema acontece pela questão de de onde foi gravado, no caso eu capturei a tela, eu usei um programa Xambandicam. Então eu vou ensinar como que resolve, tanto na captação, pra você da próxima vez que for captar, pegar o vídeo do jeito certo, ou pra resolver, se você não puder captar de novo, você resolve o problema no vídeo que você já tem. Então primeiro eu vou mostrar como resolver o vídeo que você já tem, né. Então, no caso os vídeos estão aqui. Esse foi o primeiro que eu gravei, e aí o que o que pega é um negócio que chama o frame rate, né, que é isso aqui ó, taxa de quadros por segundo. Se você gravar sem mudar a configuração de constante, que é o que o Premiere só funciona com o frame rate constante. Se você joga um vídeo lá que é variável, ele vai dar esse problema aí, é isso que acontece. Então você tem que ver aqui ó, no caso ó, esse ele tá com uma taxa de 29.35, esse valor não é padrão. Então você já sabe que ele tá errado. Aqui eu gravei o outro com o frame rate padrão. 30 quadros por segundo, tá travado em 30. Aí o que eu fiz foi, na verdade tem um outro aqui, o que eu converti foi esse aqui. Ó, 28.60, tá vendo, já é um outro valor. Então, ou seja, ele pega uma média, ele não fica constante no 30. Então eu peguei esse vídeo aqui, converti ele, que acho que é... Ah não, esse é o que tá gravando agora. Esse aqui. Ah não, é corrigido. Ó, eu corrigi ele. Olha lá, ficou 30 também. O Handbrake que é um programa open source, vou deixar o link aí também pra baixar. É só instalar e não precisa configurar nada, é só abrir ele. Então, é bem simples de usar. Vou pegar de novo aqui. E aí, aqui no vídeo, na aba de vídeo, você vai escolher aqui ó, tanto o tamanho de frame rate que você quer, né? Esses são os frame rate padrão. Pode ver a 29.97 é, mas 29.86, 28, qualquer coisa não tá aqui. Então você escolhe o nome de 30, coloca constante. Colocou o constante e coloca aqui ó. Ah, você tem que escolher o nome, né? do arquivo. No caso eu vou pôr aqui. É, teste 3. E vou start up. Terminou. Tá, terminou agora. Então ó, teste 3. ele ficou em mkv, não, m4v, mas é a mesma coisa que mp4, o codec é o mesmo. Quando você abre no Windows, na verdade, ele reconhece certo. O problema é aqui. Mas aí é só você vir aqui e tal, importar de novo. Coloca o vídeo novo. E coloca na timeline. Um GG então, aqui pra equipe da Isurus, jogou muito bem o deco, né cara? O deco é um absurdo, né? Tá certo. Bom, então isso, pra você arrumar um arquivo aqui, um vídeo que foi capturado, foi gravado no frame rate errado. Agora, pra arrumar na fonte, eu vou mostrar o exemplo do Bandcamp. Então no Bandcamp, configurações gerais, você vem aqui, avançado. Depois na aba outros, configuração do formato de vídeo. Então aqui ó, 30 fps, né? Eu sempre deixo aqui no CFR. Provavelmente se o seu você tá gravando e tá ficando errado, ele tá aqui, usar VFR, só mudar pra preferir constante. Frame rate. Ok. Beleza? Isso aí. E aí